oi 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 pessoal daqui é o martinez para mais um vídeo bem pessoal tudo oi tem que comprar aqui não arranca não arranca ainda A gente me deu um bicho! Lá oi oi! Bem pessoal não se esqueçam que hoje eu to na Lisboa Game Music por isso já sabem. A esta hora eu ainda veo estar por lá! Se quiser ir lá. Esteja a vontade. É isso aí Não mais há este aqui da ponta. Bem matemos. Bem matemos. Isto ainda não está. Não está. Não há mais um cristal. Bora. Agora. Merda. Não há mais um cristal. Não há mais um cristal. E aí. Onde está? E ai utilizei aquela porcaria, eu precisei ultimamente para ela Está fechado Não é já este Tudo bem Tudo bem, mantê-nos Tudo bem É bem, é bem Bora, vamos para este Tenho ulti Não foi preciso que este ulti Não apareste Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Merda Estamos a limpar uma gaja, ainda bem Posso ir buscar isto Posso ir buscar isto É bem Bora, bora, bora para cima deles Vamos transferir para aqui Ascabora Ascabora Acabem Obrigado. 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 CtbOmin. . CtbOmin. CtbOmin. Vamos lá para cima e deixe-a andar. Estamos aqui a este canto agora, bora. Vamos lá. 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 Eu morri, no sério. FONICS, meu! Podido ser eu, meu! Carassas, pá, podido ser eu ali na verdade. Falei meu, palhaços Como roubar aquilo estes gajos Fonix Sem stress Nem, sem stress Eu só tinha que conseguir Eu só tinha que conseguir Estava a ter mais vida Estava a ter mais vida Estava a ter mais vida Tio, palhaços Estava a ter mais vida Eu só tinha vida Será que é um inimigo rancor? Fiquei 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 O que é isso? Merda, já foste Matins. Já foste. Já foste Matins. Já foste matou. Já foste matou. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não para isto. Se inscreva no canal. Não para isto. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí